Olá galera, Rafa aqui trazendo mais um episódio da nossa saga de Dark Souls Eu não estou preparado para morrer e galera, finalmente aqui ó, nosso querido amigo monstro Barra, sei lá o que que é isso aqui Ele vai nos levar aqui para um lugar né, ele vai comer a gente praticamente Uma coisa um pouco nojenta né, nojenta Mas ele vai levar para um lugar aqui que vai acabar liberando vários locais no mapa aqui em todo o jogo E isso é muito, muito bom para nós neste momento Olha lá, vamos colocar o Lord Vessel aqui Para poder liberar as portinhas para a gente acessar Se eu não me engano vai abrir três locais Que são os três big bosses lá Que tem o Sif né, o Unscale Que é um dragonzão louco lá Tem as bruxas lá, não lembro se é isso aí mesmo E tem o, sei lá o nome dele lá, o bicho do mal lá que é da morte lá Não lembro o nome dele direito Olha lá Primeira barreirinha sumiu Segunda barreirinha sumiu E agora a terceira barreirinha sumiu também Olha só que bonitinho Pronto, e assim libera os locais O que é muito bom para nós Tem um jeito lá de voltar com ele Mas a gente A gente pode voltar aqui Eu posso dar a Souls Mas não me interessa muito eu dar a Souls E agora a gente vai aqui para Arnor Londo de novo Mas vai ser um breve momento em Arnor Londo apenas Tem a forma de transformar Arnor Londo em Dark Arnor Londo Mas como eu sabia que eu ia ter que fazer isso aqui primeiro Eu resolvi não transformar Arnor Londo em Dark Arnor Londo Então para justamente facilitar um pouquinho a minha vida Porque senão não ia dar certo né Não ia dar certo Vamos ver aqui qual dos dois grandão que vai vir Acho que eu nem precisava matar os grandão né Não, mas eu vou Vamos ver, acho que é esse aqui que vai vir É Venha meu filho, venha Venha que eu estou um pouco mais Bem preparado agora Deixa eu colocar um escudo 100% de De defesa né É ó Por causa disso Por causa disso aqui também Não, onde você vai mano? Dá a escudada, dá? Dá, dá Isso Nossa, que chato Venha meu filho, venha Vamos ver se ele vai fazer o ataque frontal Não, não fez Pô, mas também Ele Nossa, mano Tá chato hein Tá chato hein Meu filho Tá bom Acho que um só Ah não né mano O cara dá mil e pouco de De XP né Vou matar o outro aqui também Tá bom Não sei se você acha muito espertalhão É isso mesmo Para de pular Isso, isso Oê Olha, três ataquezinhos hein mano Bem suave na nave Bem de buenas E você aqui meu filho Ele vai Você vai ver ó Eu ia falar Ele vai só esperar eu atacar uma vez Pra ele vir e acabar com a minha vida Quase isso Mais um ataque Uou Olha, quatro ataques malandro Você acha? Que maravilha Então, aquele momento em Arnolondo Se nós viéssemos para cá O local estaria fechado Mas agora a gente colocou a Lord Vessel Lá na localização lá Dela mesma E abriu a portinha aqui né Olha lá, aquela portinha ali É uma daquelas três Que apareceu Aqui vai ter É Vai ter aquilo ali ó Que é maravilhoso aquilo ali né É um bicho muito fofinho Muito lindinho Ha 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 E é um maldito Olha lá, lá vem o maldito Quase acabou com a minha Com a minha estamina Nossa mano Vamos ver se o raio É, tá O raio é bem interessante hein Toma nas costas Caraca Gostei hein Se eu não me engano vai ter outro né Vai É Não é se eu não me engano não É certeza E vai ser agora aí virando a direita Olha lá Já deu pra ver o chifrinho dele aqui Olha lá Olha lá O chifrinho dele ó E lá vem ele ó Quer ver? Olha ele aqui ó Vem meu filho Vem 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 meu filho Vem Isso Ai Mais uma Ai Ah mano Que mentira Ah Para Jogo mentiroso Não Olha aí Que idiota Olha que idiota É isso que eu quero fazer Ai Ae Pelo menos ele dropou O capacete dele É bom o capacete dele Ele é mais Aquela coisa assim Mais bonita do que funcional né Mas Aqui se eu não me engano Não vai ter nada mesmo Só essa bonfire aqui Tá Eu sei que se eu não me engano Eu não preciso sentar Para 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 Eu pretendo fazer isso aqui Deixa eu ver Aqui ou aqui Aqui né Isso aqui é mais Vai ser mais funcional Para a minha pessoa É Não melhora Ainda não é aquela Melhora Mas é uma melhora Aqui sim É um lugarzinho Chato Tem Tem os bichos Todos os monstros Eles usam A armadura de cristal E eles são muito Chatinhos 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 E aí As vezes Tem os maguinhos E eles usam Arca e flecha E malandro Eles são Do mal Olha lá Lá vem um Já Já estou tomando flechada Já aqui no idiota Bom né Pelo menos eu posso Fazer isso aqui Com eles Que me parece Bem bom Olha a flechada Do outro Como que é Nossa E aí já Chamou a atenção Do imbecil Lá Lá de longe Lá É Aquele imbecil Ali E chamou a atenção Desse outro imbecil Aqui também Ai Ximane Eu vou morrer Tava na cara Que eu ia morrer Porque Além deles estarem Com o buff Daquele mago Maledeto Ali Puta Ainda bem Que eu parei Na bonfire Aqui né Ah Vocês já viram né O arquivo de Duke É o Cão chupando manga Se eu não tomar cuidado Eu vou morrer mesmo Tô ferrado Deixa eu ver um negócio aqui Se eu colocar Todo o silver Se eu fico Mais ágil Não Fica mesmo Uma porcaria Deixa eu ver um negócio aqui Reinforce Weapon Tá Não consigo fazer nada Aqui as Twin Link Tá Eu até tenho Tá vendo Dá pra upar um level Mas como eu não tenho soul Nenhuma Ai que ótimo Deixa eu ver se eu não tenho Mesmo nenhuma Nenhuma daquelas souls Ai ai Eu nem preciso deixar Isso equipado também né Que idiota Tá É e eu vou deixar Esse escudinho De mágico Né Que tem a defesa melhor Em magia Por justamente Ter o Maledeto lá De magia Ai que imbecil Mano Tudo problema É aquele arqueiro Lá ó Aí ó Esse arqueiro aí Que é muito chato Vem Me ataca Vem Não 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 mano Para de ser chato Por favor Os dois Ai 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 Tem mais um aqui Escondido Se eu não me engano Olha ele lá É esse aí mesmo Venha meu filho Venha Boa Boa Pelo menos Eu não tomei flechada Ainda Ai ele vai me acertar É Até que foi sustentável Vai Para o momento E ocasião Especial Agora aqui Até que foi bom Aquele idiota Ele não vai vir Ele só vai vir Agora ó Quer ver Ah Não veio Ah Agora um amigo dele Veio aqui Eu sou muito chato Vem Boa Venha meu filho Venha Vem Mas vem logo Né mano Tá E agora tem Esse monstro Aqui ó Que ele é um Bicho Poderoso Malandro Eu vou até Ah Aí não Aí não Aí não Aí não Você vai ficar Sem usar O seu escudinho Você vai morrer Mano Esse otário Sai fora Bicho Tá Tá Eu vou Vamos usar o raio Nele Aí ó Porque o raio É muito poderoso Cara Eu sou Zeus Hahaha Esse otário Toma aqui ó Maravilha É Isso daqui É uma Ele libera Uma parte De DLC Né É muito boa Eu tenho quase certeza Que eu vou chegar lá E ele vai escapar Aí tá vendo Escapou Que ótimo E agora tem um arqueiro Chato pra cacete Lá ó Ele já até acertou Uma flechada em mim Tá bom Eu vou Deixa eu ver se eu consigo Hahaha Tá Eu ouvi passos Ó lá É daquele idiota Ali ó Desse idiota Aqui Hahaha Ótimo Foi um Um já foi Se eu não me engano Do outro lado Tem também Eu vou lá Cadê ele? Era pra ele Tá por aqui Não tá aqui ainda Tá bom Tá bom Mas aqui embaixo Da Isso Aqui embaixo Eu sei que tem um Boa Ó O nosso mago Aqui Veio pra cima De mim Mano Olha que loucão Pô Vem de novo Mano Vem de novo Que eu gostei Pra onde ele Se teletransportou Vai pra cima Lá pra cima né Ó Que isso Os arqueiros Loucão Tão aqui Mano São muito Loucos É isso sim Que vocês são Viu Ainda bem Ainda bem que eles Viam pra cima De mim Já assim Já facilita Um puta Tantão O grande problema É que vai ter um Lá em cima Lá Puta merda Esse jogo é muito Trambiqueiro Malandro Aí ó E ele tá junto Com o retardado Aqui ó Tem mais um Arqueiro Também Enchendo o saco Venha Toma pesada No peito Tá Eu acho que Eu não sei Se eu corro Se eu corro O bicho pega Se eu fico O bicho come Ai ai Eu não sei pra onde eu vou Eu vou pra cá Então Vou tentar escapar Das flechadas Do nosso querido amigo Lá Droga Escapou Ai mano Ele me acertou Pra onde ele foi Agora Fica quieto Você mano Não me Não me Echa A paciência Cadê o mago Cadê ele Mano Aqui pra cá Se eu não me engano Ou vai ter um baú Ou não vai ter nada É Tem um baú Ah Ele tá lá Do outro lado Olha aí Filha da mãe Tá Deu pra ver Que é um Baú normal Olha Que beleza Ele tá lá Do outro lado Cheio de bicho Agora pra encher o saco De aqui Tá O caminho que eu preciso Vim é pra cá Mas eu ainda tenho Coisas pra fazer Aqui Olha aqui Filha da mãe Tem um amigo Nosso aqui Ele mesmo Boa Tem outro aqui É bom né Gastar um pouco Disso daqui Que é bom 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 Cadê o nosso amiguinho Ele veio pra cá Ele se teletransportou Não Venham vocês dois Venham 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 Próximo Ai que sorte Que ele tá usando O buff Mano Tá Agora é a vez Do nosso mago Querido Vai Usa sua magia Cadê Cadê a mãe É da mãe Chato ele mano É chato Você vê que o buff Pega Que da hora O buff dele Pega no Monstrengo Aqui Que zoado Mano Tá Agora corre Corre Vira Agora Isso Ó Toma um Nocaute Do Droga Pior que aqui A gente não tem Muito espaço Acabou Ai Quase tomei A porrada dele Olha Increase Esse item Ele não dá Em outro lugar Eu acho que dá Que zoado Tudo bem Não importa Tamo indo bem Primeira parte Já foi Ai Se eu não me engano Tá chegando a hora Que eu Eu vou Acabar morrendo É Tá chegando mesmo Aqui agora Vai ter um NPC doido Aqui ó Cadê ele Cadê ele lá Corre Pro lugar Aqui onde tem Mais espaço Pra poder lutar Ai que idiota Não peguei A backstab Tô louco Não pega A backstab Não Pega Backstab Em você Não Meu filho Tá Ele Tá só Esperando Eu Tá bom Você quer Ficar brincando Assim Então Toma Você acha Que eu sou O que Mano Ah Não pega Backstab Nele Nem a pau Para Para de brincar Vai Chega Calhaçada É isso É isso Beleza Não ganhei nada Se eu não me engano É aqui que eu vou morrer Então Deixa eu colocar aquele item É esse aqui Se eu não me engano É esse item Se não for Se não for também Eu tô ferrado Eu espero que seja Ah Olha quem tá aqui Volta Volta aqui Volta aqui Volta aqui Volta aqui Volta aqui Aê Muito bom Muito bom Para minha armadura Nova aqui Isso vai ser excelente Aqui é um lugar Que a gente Acha que Deveria ser Sensacional E E vai ser um fracasso Total Eu tô Um pouco Preocupado aqui Porque é esse item Aqui mesmo Deixa eu ver Se é isso aqui mesmo Bust Blá 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 Esse aqui Não Não Mas é esse aqui Nuly curse É isso aí Deixa eu Eu tenho alguma coisa Que é Mais forte Com curse Olha lá Curse Opa 22 Olha o Ravel Ah Eu vou morrer De qualquer jeito mesmo É a mais forte Que eu tenho mesmo Com curse Sério É mesmo Que doideira Olha só como eu fico bonito Eita Nois Vamos simbora Vamos morrer Oh Oh Se liga Ipá Pó Não Pá Ué mano Errou Ele errou Agora ele vai acertar A porrada dele Ah Acertou O cara O cara Não conseguiu Me matar Ainda Mano Vamos Filho Isso Caraca Armadura Do Ravel É sensacional Velho Mano A armadura Do Ravel Caraca Bicho Mano Eu gostei Uma pena Que eu fico Muito pesado Nossa Velho Super Power 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 Mano É eu vou Não dá pra eu ficar usando isso Pô que sacanagem É porque eu tô usando os dois escudos né Eu acho Não tem problema Vamos ficar Ah não é porque eu tô sem o Ravel Ring Mano Que idiota Coloca o Ravel de novo Ravel Isso não passava de uma Mera Armadilha De muito mal gosto por sinal E tem muita gente que passa raiva Mortal Porque você vê o meu caso Eu cheguei lá com 16 mil souls Mas tem gente que chega Tipo com muito mais souls Ih É aquele negócio Você morreu Lá você se ferrou Se ferrou Não vai voltar lá mais não Se ferrou mesmo E aí é aquele negócio Um pouco triste né Olha só Eu já Olha Eu já upei isso aqui? Não Não É fica aquele negócio né Eu uso a do Ravel Eu nem precisava upar também né Eu não vou upar não Vou deixar pra usar nas minhas armas Olha aqui Aqui eu posso usar hein É mas eu ainda não Não tenho por que usar Eu tenho várias armas boas né mano Mas eu não posso usar mesmo então Por enquanto Olha aqui ó Tem o de cristal Ela é bem mais forte Mas a durabilidade dela é ridícula Olha lá 20 a durabilidade Calma velho Volta aqui Eu tenho esses dois aqui ó Esse eu não consigo Esse eu consigo Acho que eu vou dar uma Uma leve upada Só dois só Pronto Que aí depois fica muito caro Não dá não Beleza então Vamos dar aqui né Tem Trancado Eu já sabia disso Aqui vai ter os Além de ter Tudo essa galera Aqui ó Ah não Quem você pensa que você é mano Ô louco Nossa que Bando de bicho chato mano Vou ter que voltar Vou voltar pra Firelink Aí ó Deu uma Crystal Sword Mas é aquele negócio Tipo não serve pra nada Tá e se eu usar o meu Escudinho aqui Porque eu tô um pouco Mal acostumado Porque a minha Estamina sobe mais rápido né mano Tudo bem eu até perco um pouco de De vida e tal Mas A estamina sobe muito rápido Com esse negócio aqui mano É a galera Folgada mano Você tá chato hein Olha aí que chatice Tudo bem Vamos prosseguir O que vale é prosseguir né Esse aqui tá fechado também Eu não lembro muito bem Como é que eu faço Pra escapar Tem um cara que tá dormindo Não tá Não é isso daí Que eu roubo a chave dele Ou é em outro lugar isso Eu não lembro Ah é ó Tá aqui ó O idiota aqui ó Como que eu faço Pra roubar Eu não consigo Tenho que matar ele né Ah é Idiota Ótimo Vamos ver o outro lado aqui Porque tem o outro lado né mano Não Não dá pra abrir Ótimo Se eu não me engano É aqui que é um É um bom lugar pra farmar Só que vai tocar o sino É Vai vim Nego Pato Tudo quanto é lado Mano Ó Vai vim Essas gosminhas doidas aí Elas dropam Humanidade Se eu não me engano Se eu não me engano É Humanity É Eu acho que é isso aí mesmo Também a hora que eu desligar Aquela musiquinha ali Vai ficar Show Oi Oi Não mano Onde você vai Volta aqui Ah eles estão fugindo Com medo dos Dos monstros lá Não lembro muito bem Se eu devo fazer isso Acho que sim Eu acho que eu vou acabar morrendo Aí ó Falei que eu ia acabar morrendo É aquela coisa de É uma armadilha Bino Não vai Bino Mas o Bino vai Bino idiota Agora também provavelmente Já todos os bichos Vai estar aqui já né Não Não vai não Bom Deixa eu subir então Primeiro aqui né Pra eu poder pegar As minhas soles Sai É porque aqui tem Essa passagem Aqui ó Não é a mais segura É Não é a mais segura Mas ela dá uma Um shortcut Aqui ó Tem uma roupinha De uma menina Aqui Ela é mais ou menos Interessante Se não me engano Aqui eu caio de novo Lá na minha cela É isso aí mesmo Tô manjadores Dos manjadores Né véi Ai ai Tá e agora Ué Voltou Vamos dar um backstab Nele aqui Acho que eu consigo Matar ele né véi Consigo Boa Assim já Menos uma cobrinha Opa Olha só Quem temos aqui Rapaz Temos você Ai que bicho chato Que bicho chato Que bicho chato Tá O que que tem Dentro da sua cela Nada Que idiota E aqui Fechado Fechado Eu sei que o caminho É muito longo É muito longo Mesmo E os bichos Vão estar tudo espalhado Por aí Que eu Não sei muito bem Ah ele não tocou Ainda o negócio Pelo visto Os bichos ainda Estão soltos É verdade Ele só vai soltar A hora que ele me vê Bom galera Então o episódio de hoje Vamos finalizar Aqui mesmo Porque tem coisa Pra caramba Pra se fazer aqui Ah eu consigo subir De leve Eu não consigo Eu não tenho Um negócio aqui Eu não ganhei Eu já usei Eu não lembro Ah eu já usei Que droga Bom Beleza Então Se você curtiu O episódio de hoje Deixe um like Comente e compartilhe Se você sabe mais De Dark Souls Sobre O que eu sei Deixe dicas E até o próximo episódio Um abraço Fui